Fala aí galera! Beleza? Estou aqui no Kratify 2.0. Modo todas as armas. Levei uma granada no pé aqui logo ali. Cara, vamos dar um cara aqui ó. Minha granada nem é certo nele não. Ah, estou jogando com a M4 VIP, mas... Eu nem sei jogar com esse Abu Dhab aqui não mano. Nossa, 72? Eita cuzão. Porque eu não quero ficar dedando não mano. Se for pra dedar eu vou dedar e vou matar ninguém. Ainda mais que eu não estou bem. Eu não estou bem de saúde. Eu estou mal pra caralho. Não é a primeira vez que eu estou mal não. Não é a primeira vez não, mas... Eita pipoca ali ó. Vimos uma pipoca ao vivo, tá ligado? Eu quero atacar na granada lá. Caralho, ó. Acertamos o tiro na jumba dele. Acertamos o jumba na tira da cabeça. Ai caralho. Eita porra. Eita cuzão. Meu Deus do céu. Onde você está com essa granada? Você fez uma aplicação perfeita aí irmão. Que isso? Parabéns. Você... Você joga muito cara no São Paulo. Então cara aqui. É... Se não matasse eu também eu falava que você era ruim hein. Eu tirei 52 de HP dele. Ah, eu estava com 22 de HP. Olha, pipoca. Não falou pipoca. Ah, esqueci. Não estou com a vibra. Disfarça. Disfarça. Ah, louco. Eu acertei a coronhada do cara e não me matou, velho. Meu Deus. Que mentira da porra, velho. Mentira do caralho, velho. Nossa. O cara salvou eu ali. O cara salvou eu ali. Valeu irmão por ter me salvado. Valeu irmão. Humildade e disciplina. Levar tiro na cabeça pra morrer. Ah, você quer M4? Pega aí. Ah, esse cara é gente boa aqui ó. Me dando uma Royal Dragon. Dragon Royal. Olé. Olé. O cara quer vir catar na faca. O cara quer vir catar na faquinha aqui mano. Cadê ele? Olha aqui ó. Ha. O cara quer vir catar na... Eita cuzão. Olha o louco. O papa não é irmão. Nossa. Que headshot foi esse mano. Foi jump shot. Caralho mano. Eu pulei. Acertei o cara do ar sem querer. Na cagada tá ligado. Cagando. Cagando legal. Tá ligado. Eu sou muito ruim em ser mano. Na moral. Eu sou ruim em ser e em PD cara. Nossa. Vocês não tem ideia. Se eu ruxar ali ele... Se eu ruxar... Se eu na ruxadeira ali vai... Vai ser kill pra todo lado. Tá ligado. Eita cuzão. Cagou bala em mim. Esse cagou bala em mim. Acertou o cara da frente e matou atrás. Ha. Ha. Caralho. Esse é na coronha. Ah moleque. Eu falei que esse é na coronha. Vai 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 vai. Vamos ruxar. Vamos ruxar. Vamos ruxar. Vamos tentar fazer um multi vai. Vai. Vamos tentar fazer um multi. Deda nele. Vamos fazer um multi. Vai 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 vai. Vai vai que vai mano. Vai vai que vai mano. Ah. O louco pegou atrás da parede mano. Para. Que nada a ver. Não. 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 Ele estragou a sequencia do muu. Do muu. Muu. Opa. Pipoca aí mano. Pipocamos o cara ali mano. Vai vai lá. Double kill. Vai. Double kill. Opa. Outra kill. Eita cuzão. Os caras gostam de pipoca em mim. Nossa galera. Eu to tão mal. Eu to mal de saúde. Mas se você tem ideia. Eu venho jogar crossfire assim. E a gente não encontra hack na sala. Cara. A gente se diverte. Opa. Pipoca de novo. Coranha. Coranha. Esse é coronha. Esse é coronha. Eita porra. Nossa mano. Eu acertei duas coronhadas. Vamos tirar três de HP do cara. Caralho. Opa. Pipoca de novo irmão. Meu Deus. Cara. Já foi quatro pipoca aqui. Isso mesmo produção. Produção. Quantas pipoca foi. Opa. Mais uma coronha aí do cara. E morrer atrás da parede de novo cara. Como assim. Que merda velho. Esse lag tá violento em. O Z8. Vamos arrumar os bugs aí do servidor. O cara aqui. O cara vem dedando. O cara vem dedando. O cara vem dedando. Eu quero. Mano. Eu quero comprar essa cavipe nova aí. Porque eu acho que ela vai ser pipoca. Tá ligado. Eu acho que ela vai ser. Vai ser massa jogar. Se eu levar headshot na parede. Eita cuzão. Ai. Meu Deus do céu. Salvado eu aqui. Muito obrigado. Salvar minha vida aí velho. Ah. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira da porra. Que mentira. Boa. Eita porra. Nós tirei 15 HP do cara com a granada. Ô time. Vamos ruxar. Deixa não. Deixa não. Vai vai vai. Vamos ruxar. Vamos ruxar mano. Vamos deixar não. Nossa. Vou umas 20 granadas aqui em mim. Vou umas 20 granadas. Eita porra. A granada é até do time mano. Meu Deus velho. A granada é até do time. Ô time. Vamos ruxar cara. A gente vai perder velho. Ruxa. Sai. Opa. Multico na granada ali. A gente usou dois na granada. Rapaz. Aí sim. Ô time. Ruxa. Deixa não. Vai. Ruxa aí time. O cara lá. O cara lá. O cara lá. O cara lá. Eu não queria dedar. Mas agora. É. Ô louco. Eu tô atrás da parede de novo mano. Para com isso. Meu Deus velho. Para. Caraca. Eu tô morrendo atrás da parede. Isso da hora aqui velho. Que isso Z8. Vamos arrumar isso aí mano. Esse lag no serve aí velho. Nossa. 60. Credo. Só porque eu tenho menos dano. Na verdade é M4 a 1 VIP. É. 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 Eu quero comprar essa K aí dragão cyborg mano. É da hora. Eu achei ela foda. Ai velho. Meu Deus velho. Eu não vou morrer para esse cara não. Vai. Meu Deus. Pina tudo no cara mano. Ô caralho. Ai caralho. Faz assim. Tabelinha. Olha só. Que bosta. Que bosta de tabela foi essa. Foi a tabela buesta da vida. Vai vir ali ó. Puta que pariu velho. Melhor que eu fui acertar o tiro no cara. O cara fez pipoca em mim. Ah tá sem HP mano. Vamo puxar a K VIP também. É. K VIP é K VIP é K VIP. Vai. Eu não sou foda de jogar muito de. De VIP mas. Vai fazer o que né. Vai fazer o que. Faz parte. Vamo rushar tio. Vamo rushar. Vamo rushar. Deixa não. Deixa os cara vim não mano. Deixa os cara vim não. Deixa os cara vim não. Deixa os cara vim não mano. O cara vai tacar granada ali ó. Deixa vim não. Eita lag. Lagou. Lagou aqui mano. Nossa eu morri por cara de ping baixo. Vai vai. Fazer pipoca de novo mano. A gente tem que fazer mais pipoca. Pipoca é da hora. Ah. Tirou 24 só do cara. Ah mano. Não. Não. Porra. Os cara tá com a granada certinho no pé da gente. Ainda tirei 27. Não tirei 27. Vai 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 vai. Vai vai. Vai. Vai vai. Vai vai. Vai vai. Granada. Granada. Explodiu mas não deu pipoca não. Ah. Padre. 59 dele. Olha. E5 gaming. Não conheço esse clã. Ah. A gente vai sair. Os cara trava tudo. Os cara não fazia aquele multi kill ali também. Eu chamava ele de ruim. Porque. Mano. Tava todo mundo parado pra ele. Ai cara. Vamos puxar uma outra. Uma outra vitro. Vai. Predador. É diamante. Ai. Que surda porra mano. Nossa. Agora só tô morrendo né mano. Não tô. Não tô fazendo my kill não. Agora é só morte pra mim. A vida. A vida não é uma rolemã. Ai. 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 Para Heath. Eu erro. Eu erro. Euti que a luz. Veja. A lá. EuIO A3m. Tirou 30$ do cara mano. Meu Deus do céu. Eu em cima do cara. Você tirou 30$. Vou botar uma granada aqui mano. Ahh. Ou se ainda matei. que merda caralho esses ai são os profissias da parada ele vem em cima de você é só chute head olha só isso ah para mano, não era pra tacar ali como que eu levei tiro ali ideia da brisa da parada aqui, vou uma granada aqui eu levo um chumbo vai, apareça ninguém resolveu aparecer, olha o cara levando tiro na cabeça nossa, levou na cabeça mesmo nossa, que bala foi essa caralho que bala foi essa meu Deus do céu foi só um tiro só deu um tiro no meio, caralho que bala foi essa meu Deus do céu nunca mais faço isso na vida também nunca mais faço isso meu Deus do céu que bala foi aquela foi só uma aquele cara está muito profissionalesco lá está muito profissionalesco para o meu gosto como que ele subiu ali como que ele subiu ali o louco tio, ele subiu ali em cima sem precisar de pé eita lag opa galera é isso aí é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo ficou em 52 barra 33 eu não gosto muito de ser mas tá bom deu pra brincar um pouquinho é isso aí valeu falou e até o próximo vídeo é nóis tchau tchau tchau